A Ponte Metálica acabou de cair, ó Acabou de cair, ó Acabou de cair a Ponte Metálica aqui, ó Acabou de cair, ó Tá lá embaixo, ó Acabou de cair, ó Acabou de cair, ó Viu aí o tanto que o homem adorou lá? Agora eu vi os caras falando aí E essa ponte aqui, por que foi demorar? É a perna, ó É a perna dela O papai não viu não, né? É a perna aqui em cima, tá? Tá demorando essa ponte aqui, aí É a perna aqui, ó Olha ali, o papai ali, ó Ei, papai aí, ó E aí, a pernaletter Tá ali, a perna E aí, McBond Ponte do Rio de Janeiro quebrou Bem que não tinha ninguém em cima Tinha, tinha Tinha gente em cima Eu acho que tem gente em baixo Tem gente em baixo Tire Puta que pariu Tu tava nessa Tá aqui E na 1 Não é bom ir mais não A ponte acabou de cair galera Olha aí Ponte metade Caiu galera A ponte caiu A ponte caiu A ponte caiu A ponte aqui Pé do bambubá Caiu E tem gente com o Rio morrendo Eita rapaz Olha a passão ali Encostei agora aqui A ponte acabou de cair Galera A ponte Como?' O que? Não A ponte gente a ponte metálica acabou de cair aqui na tristela olha o menino tudo pulando mano olha a ponte acabou de cair aqui na tristela acabou de cair aqui na tristela a ponte metálica olha e aí Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Notícias Policiais de Bacabal